Tão natural quanto a luz do dia Mas que preguiça boa Me deixa aqui à toa Hoje ninguém vai estragar meu dia Tão natural quanto a luz do dia Mas que preguiça boa Tão natural quanto a luz do dia Tão natural quanto a luz do dia Mas que preguiça boa Tão natural quanto a luz do dia Mas que preguiça boa Tão natural quanto a luz do dia Ela ataca geralmente durante a madrugada Fazendo você realmente acreditar que precisa de um papel higiênico de Papai Noel Uma fantasia de pombo e por aí vai A mãe da jovem também quis dar entrevista Cássio Mariana é sonseira mesmo O diagnóstico Que ela fica comprando esse monte de coisa inútil Depois fala que foi ladrão Mas tem nem como né gente Que o banco dela e os sites que ela compra Todos utilizam as soluções antifraude da Serasa Experian Que é a primeira e maior data tech do país Conhecem? Fala pessoal Como é que vocês estão? A obra aqui segue ainda todo vapor Tá terminando Terminando E aí Chegaram aqui pra fazer as coisas Falaram ó Vamos ver se a gente adianta Que já adianta pra acabar E aí começou a chover E aí falou ó Tá chovendo Nessa chuva aí Vamos esperar a chuva passar E aí esperaram 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 E a chuva não passou Falaram ó Não sei dizer não Mas essa chuva não passa Acho que o melhor é Realmente deixar E a gente voltar segunda Porque com chuva não tem que fazer Realmente com chuva não tem que fazer Aí eles foram Deu 10 minutos que eles foram embora Ó o céu Ó o céu Ó o céu Ó o céu Vamos esperar então né Vamos esperar Vamos esperar Atenção Angel Atenção Akin Angel e Akin Por favor Dirijam-se ao meu colo Angel e Akin Angel 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 Vem cá Vem cá Ah Cadê o Akin Aqui 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 hein Aqui hein Vem aqui Atenção cachorros Momento de me beijar Ai que cachorrinho Me lembrei de uma curiosidade inútil Que talvez Mude a vida de vocês Se você for jovenzinho Você não vai saber Mas não Quer dizer Se você for jovenzinho Mas for antenado Vai saber Tem um filme Sexta-feira 13 Que acho que é o único filme de terror que eu gosto Que não é bem terror Mas enfim Tem uma trilha muito tradicional Muito característica E tem esse som aqui ó Kill Mama Kill Mama Na verdade É só falar Kill Mama Mate Mama Que eram as vozes que se ouvia Né A voz que é que No primeiro É uma história longa Não vou ficar falando No primeiro filme eu ouvia Então ela ficava ouvindo na mente dela Mate Mama Mate Mama Kill Kill Mama Kill Mama Poético Espero ter mudado a sua vida Com essa informação Tchau A CIDADE NO BRASIL 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 Quem te trouxe um presente? Um estado E quem mais? Isso, de quem que você acha que é esse presente aqui? De seu presente É, mas você acha que tem o que aqui dentro? Não Não A CIDADE NO BRASIL Condições Desde Battle Emários Esquer elected O Healthy At G sob Se inscreva no canal e ative as notificações. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.